Estamos de volta e agora a gente fala de futebol. O Bahia joga logo mais às 8h30 da noite contra a Ponte Preta lá em Campinas, no interior de São Paulo. O jogo marca a volta do atacante Souza à equipe tricolor. Ele é uma das esperanças de gol do time, que não vence a quatro rodadas. O Bahia ocupa a 18ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Em 16 jogos disputados até o momento, o Bahia venceu apenas dois. São sete derrotas e sete empates. Portanto, muita sorte ao tricolor hoje, hein? Já o Vitória está bem, né? Continuou na segunda posição da Série B, depois de vencer o Guaratinguetá por 2x0 ontem no Barradão. Veja os gols da partida. Logo aos 10 minutos, na rapidez do ataque rubro-negro, Pedro Kim toca para Nino Paraíba, que cruza para William de cabeça mandar para o fundo da rede. Foi o primeiro gol do atacante com a camisa do clube, marcando a estreia dele na toca. Mas o Vitória queria mais. E três minutos depois, nesta jogada rápida pelo setor esquerdo, o Willi domina a bola e recua para William, que ajeita e manda para dentro, fazendo o segundo dele para a alegria do torcedor rubro-negro. Fim de jogo. Vitória 2. Guaratinguetá 0. Agora a gente fala do melhor reality show da TV brasileira. Hoje à noite tem disputa em A Fazenda, hein? Simone Sampaio, Felipe Fogós e Nicole Baus fazem a última prova do Fazendeiro. E quem vencer garante vaga entre os cinco finalistas. Você não pode perder esta reta final de A Fazenda. É a partir das 10h15 da noite, na tela da Record. A Fazenda, os votos foram dados, as indicações para a Roça definidas. Mas nem tudo está perdido. Tem a prova do Fazendeiro. Valendo! Chegou a hora de lutar e dar a volta por cima. O vencedor garante imunidade e fica entre os cinco finalistas. Já os outros dois vão sentir o gosto amargo da Roça. Quem vai voltar no comando? Eu não sei. Ao vivo, hoje, 10h15 da noite. A Fazenda. Justiça. Este é o sentimento da família do músico Paulo César Perrone. Depois da condenação dos três homens apontados como responsáveis por roubar e atirar no baterista em julho do ano passado. O programa Cidade Alerta mostrou agora há pouco uma entrevista exclusiva com a mãe de Perrone, feita pelo apresentador Adelson Carvalho. Para ela, apesar de não reverter o quadro de saúde do filho, a condenação é um consolo para a família. No apartamento onde o músico vive, toda a atenção é voltada para ele. O quarto do baterista foi adaptado para a instalação de equipamentos hospitalares. Segundo a família do músico, as despesas com remédios e tratamentos chegam a 10 mil reais por mês. Nós recebemos uma ajuda do Estado, da internação domiciliar do Estado, que foi quem montou o quarto para ele, e com a ajuda dos amigos da banda também. A banda está ajudando o Estado? A banda ajuda, paga a fono de álcool de segunda a sexta, né? E nós, agora mesmo nós estamos fazendo uma rifa de um baixo, que um amigo dele doou, para ajudar na despesa. E estamos assim, arranjando recursos, porque a despesa é muito grande. Paulo César Ferroni foi vítima de uma saidinha bancária, quando passava com o seu carro na Alameda das Espatódias, no Caminho das Árvores, no dia 19 de julho de 2011. Ele foi baleado na cabeça. Os três acusados, Leonardo Bruno dos Santos Santana, de 26 anos, Clécio Souza Alves, 24, e Luiz Cláudio Dactes Magalhães, de 36, vão cumprir 20 anos de prisão, em regime fechado, por crime de roubo qualificado. Apesar de não reverter o quadro, a condenação dos acusados foi um alívio para a família. Porque, pelo menos, a justiça terrena está sendo feita. Não é o que eu queria para a saúde de meu filho, né? Porque isso não vai resolver muita coisa, mas é como não fica impune. Você acredita que eles vão ficar esse tempo todo presos? Olha, eu tenho minhas dúvidas, né? Porque a gente sabe que o dia de amanhã a gente não pode confiar em nada. Mas, eu garanto que ele vai ficar um bom tempo. É uma pena a gente ainda ter dúvidas em relação à justiça, não é? Veja a seguir resgatado o corpo de adolescente que foi morta a pauladas pelo companheiro da avó em Lauro de Preitas. Todos os detalhes, logo mais, é depois do intervalo.